Quarta-feira, o Bolsonaro Júnior, vou até cancelar esse vídeo aqui pra mostrar, esqueci de botar essa informação. Cancela, cancela, eu acredito meus vídeos, eu que vou editar agora, cancela. Só pra aprimorar o Bolsonaro Júnior, né, colocou a gente na quarta. Quarta, normal, 718, quinta, 7 mil seguidor, paulada, pum, 13 mil, pum, pum, 13, 10, 20, 3 mil, 18, lançou o Marombaçuga, lançou o Marombaçugador, trouxe a imagem do Renan pra Raipatogro hoje. Nosso canal é um dos poucos canais que a gente não precisa de pessoas famosas, na realidade, de uns dias pra gente ganhar visibilidade. Antigamente, até tinha, né, uma das primeiras pessoas aí que a gente teve no canal que deu visibilidade, que me deu uma ajuda, foi o Felipe Franco. Deu um hype do caramba, então antigamente a gente até tinha esse motivo. Pô, tá colando com o outro. Hoje, né, a gente grava aí com o menino do, pô, do projetinho, né, Félix, e dá visu, graças a Deus, deu visu. Não deu uma visu enorme, mas você viajar, pô, chegou com 6 mil seguidores, velho. Ó o projetinho, tá dando 207 mil seguidores, velho. Então, a gente não grava, a gente não precisa necessariamente de pessoas famosas aí, influentes. Você vê que o Bolsonaro Júnior ganhou mais seguidor do que eu tenho. Assiste o vídeo, Fideliza, que você vai entender. Eu finalizei o vídeo, tava renderizando e fiz essa parte aqui pra você iniciar o vídeo. Então, já deixa o like, já deixa o comentário. Tamo junto. Fideliza. Tô indo pro Rio de Janeiro hoje, na casa, na mansão do Pecadelas, que vai ter mansão no Rio de Janeiro, tá? Mas vai bugar o sistema, tá? No Rio de Janeiro. O Rian SP também vai ter mansão revoada, tá? Então, mano, vai ter muitos projetos. Nosso intuito é ser o maior canal influenciador do Brasil. Macha. Será? O teu guru, o maior canal hoje é o do... É o do Kunzila, se é isso? É em Tomilio, mas lá, mano. Mas nós vamos buscar. Nós vamos buscar. Será? Não, tá longe. Mas a gente vai chegar forte. Macha. Galera, seis e meia da manhã. Tô indo dormir agora, correria total. Já deixa o like no vídeo aí. É um videozinho bem chato, bem teórico, não tem muita movimentação. Então, a gente tava recebendo o MC Niak, que ia passar um mês aí na Mansão Maromba. Ia passar um mês com a gente, trabalhando, fazendo música, produzindo música, gravando, tudo mais, treinando, por aí vai. Quem trouxe ele foi o pai dele. Se você não acompanha, MC Niak é aquele... É o MC que fez aquela música lá. Ô, Juninho, que tu quer de mim? É só você colocar aí no YouTube. É MC Niak, não lembro. Se você colocar... Se você escrever minhas perquezas, né? Já me fude. MC Niak. Tem várias músicas de estourado. Tamana, toma na abatoma, tapão. Tapão, sou ruim de música, tá? Fala-se. E tem... Ô, Juliana, com o que é de mim? A questão é o seguinte, mano. Me parece, né? Pelo que eu tô vendo aqui no site, nos sites, tudo mais, nos canais do YouTube. Até mesmo o que ele falou, ele tomou um hate, né? Pessoas foram... No Instagram dele, me parece que foram os fãs da Anitta. Porque ele tinha um feat, ele tinha uma música com a Anitta. E as pessoas fãs da Anitta foram no Instagram do Niak bombardeando, simplesmente porque o Niak postou um stories com o Renan Bolsonaro, filho do nosso atual presidente do Brasil, mano. Deixa eu ver se tem stories aqui, ó. Ele falou só isso, só o story. Moleque, gente boa demais. Bolsonaro e Júnior. Marcou o menino. Disso, me parece, ó, o que tá acontecendo aqui, ó, é que ele virou assunto no Twitter, né? Nada de feat com o Bolsominion e o MC Niak, mãe. A Anitta é uma pessoa que eu acredito que tem muitos seguidores, seguidores fiéis, né? Que acompanham ela realmente e viram que ela deu um fórum no MC Niak, mano. Que legal, ó. Que legal é o que eu quero mostrar aqui, ó. Anitta dá um fórum em Niak após fanquilho do Jair Filho de Bolsonaro. Quantas pessoas deixaram de me seguir porque eu trouxe o Bolsonaro? Eu nem vi aqui no meu Instagram, será? Tem uma ferramenta muito legal que chama Social Blade. Eu não sei se pessoas deixaram de me seguir por causa que eu trouxe, não acompanhei. Não sei, falas, deixa eu ver. É só você colocar Instagram, né? E você coloca Toguro. Pega a visão, vamos ver quantas pessoas... Como é que tá meu fórum diário aí? Ô, caraca. Ah, parece que pelo site tem que logar, velho. Não dá mais pra fazer, eu tenho minha conta aqui, peraí. É dia 24 de vocês. Cara, tô ganhando seguidor pra caralho por dia. Pelo contrário, mano. Vou ganhar pancada aqui, velho. Ó. 9 mil. 7 mil. 8 mil, pelo contrário. Não perdi, não. Na realidade, eu venho numa pancada boa de ganho de seguidor, viu, fãs? Muito trabalho. Teve um dia que eu ganhei 16 mil. Né? Pancada legal, velho. Pancada legal. Muito top, mano. Muito... Felizão, não tem nem o que falar, velho, né? É... Então, eu não percebi se eu perdi. Às vezes a gente perde ou não, mas... A questão é que... Deixa eu ver se o Niak perdeu o seguidor com essa brincadeira toda aí. MC Niak. Cara, o que eu quero... Eu vou resumir pra vocês aí, pô. Ele já vem de uma... O Instagram do Niak não tá tão... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É que o Instagram dele tava meio perdendo o seguidor, cara. Pum, pum, pum. Não, pelo contrário. Ele ganhou 220 seguidores hoje. Então, não perdeu, não. Não saiu da mídia. Não saiu. Mas o que eu quero dizer é que, mano, como a galera mistura muito política, né? Na realidade, a galera leva... Às vezes a galera nem... É um político estudado, tá ligado? As que realmente fez. Eu confesso. Eu não sou político. Eu não gosto de política. Eu não me envolvo. Eu não quero. Eu não vou. Igual falei esses dias. Lá na frente, quem sabe? Turismo é a parada que eu gosto, que eu curto. Então, se eu puder trabalhar com turismo e não ser político, ser um influenciador do Brasil, turismo, top. Deixa eu ver se existe ministro do turismo, cara. Eu tenho uma grande ambição pra ser algo relacionado ao turismo. Deixa eu ver. Ministro... Turismo e... Aí, no meio ambiente, não. Turismo. Quem é esse cara? Ministro do turismo. Quem é ministro do turismo? Eu acho que é perifície, indica... Polícia Federal, indica... Caraca. Só a PO, velho. É perifície federal, indica, mistura por esquema. Nossa, eu tô fugindo de esquema. Fugindo, velho. Hoje, graças a Deus, meu canal tá batendo 110 milhões. Eu não tenho motivo algum pra me envolver com política. Não tenho motivo algum, no exato momento que eu tô na minha vida, me envolver com falcatrua, mentira, falsidade, porrada, tiribicuda. Não, mano. Graças a Deus. Mano, tá com muito trabalho. Como é que eu tô na minha garagem? Eu ia até falar isso. Hoje, hoje no Instagram, foi o dia da motivação, tá ligado? Foi o dia do progresso. E, mano... Muito bom que a gente tá... Golzinho. Velário, a gente tá de... Cayenne, mano. Porque a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente vai de Rio de Janeiro blindado, né, fel? Pegamos aí na primeira import um carro blindado. Porque o meu tá lá, né, o meu caveirão, né, meu tanque de guerra. E a gente pegou um carro blindado. Aí, acho que a próxima etapa da nossa vida é ter um carro blindado. Você que não acompanha... Aí, tá aqui minha bichuda, né. Eu tenho uma Glock, né. Tenho o CR. Mas eu não posso pro Rio de Janeiro de Glock, né, meu... Só se eu sei eu me afiliar a um clube de tiro, né, e eu sair daqui, eu posso fazer isso agora. Mandar armado no Rio. Me afiliar um clube lá, rapidão, manda mensagem. Não sei, né. Me afiliar um clube lá no Rio de Janeiro, né, pra dar ver, ó. Né, graças a Deus eu vou distribuir aí no Rio algumas camisas, né. Então... É, tô... Por que que sua arma tava na... Na sua cozinha? Por que será? Porque eu fico andam armado. Não tem na minha casa, velho. Eu tenho... Nem na minha casa eu posso. E quando eu tô aqui, eu fico com ela. Não fico moscando. A questão é a seguinte também, felas. O MC Zaki colou aqui na Mansão Maromba. Parece que até isso respingou nele. Só dele colar, mano. O MC Zaki. Que brisa. E hoje eu vim perceber que o MC Zaki... Ele falou pra mim ontem que ele tinha... Vou embora porque minha mulher tava embaçando. Só que depois dessas notícias, meu medo... Meu medo não. Minha questão é será que ele foi embora por causa dessas notícias, né, ó. Filho do Bolsonaro causa briga entre fãs Anitta e MC Zaki, mano. Que brisa, cara. Galera, eu tô aqui pra finalizar o vídeo também pra falar, mano... Parem de utilizar a política como ódio. Parem de comparar meu canal como um influenciador de alguma coisa. Meu canal é tipo um podcast entretenimento online. Saiu uma grande repercussão desse vídeo aqui específico do Renan. Saiu em tudo quanto é lugar, na realidade, esse vídeo, né, mano? Olha que legal. Tá dando visão pra caralho esse vídeo da Nordestina. Botou pressão nele. Muito bom esse vídeo, inclusive. Esse vídeo aqui viralizou nos Twitter, mano. Renan Bolsonaro viu os peitos da japa. Mano, a japa é muito desenrolada. Uma mina sem frescura. Eu acho que... Tá nem aí, é desenrolada. Eu falo, mano, e aí? É macho, tudo. E a gente tá fazendo alguns vídeos, né, que veio lá atrás com o cremozinho. Você vê que com o cremozinho, galera, ela mostrando os peitos e tudo mais, japa cremozinho. Os vídeos bateram sabe quanto? Vamos ver. Tem vídeo velho e o cremozinho batendo duas minhas, ó. O cremozinho ainda terá um treco com a japonesa. Pum, 1.3. Você vê que não tem hate algum. Então, os vídeos que a gente grava, ó, 1.8 milhões, ó. Japa mostra os vídeos. Putz, né, vou... Nossa, vou mostrar o vídeo pro Renan. Olha que vídeo top. Esse vídeo aqui da repercussão, mano. A japa gosta de fazer essas paradas, gravar vídeo. É o jeito dela, mano. Ela é a mina pura, né? Não, pura não. Não é pura. Mas uma mina pura, o que eu quero dizer? Sem maldade. Eu tô colocando algumas coisas na mente dela pra lá ter um filtro. Olha os vídeos da japa. Dessa vez a japonesa, mano, 1.9. Bombou esses vídeos, mano. Então, a mesma coisa que a gente fez com o cremozinho, a gente fez com o Renan. A gente fez com o Chubão também, mano. Tá ligado? O Chubão, que é policial civil. E eu acho que os caras estão correndo por causa do que é envolvimento com política, tá ligado? Então, o que eu quero dizer é que o nosso canal, mano, é um canal liberal, tá ligado? Eu não tenho muita friação. Eu não tenho muito preconceito com ninguém, brother. Pode ser branco, preto, filho do presidente, filho do Lula. O Lula tem filho? Eu chamo ele pro projetinho pra fazer um treino. Não tenho nada contra. Filho do Lula. Vamos mandar mensagem pro filho do Lula pra treinar. Não tem, mano. É macho. Não vou falar de política com o cara, então é macho. Vamos gravar, conhecer, poupar. É o Lulinha, não é? Tem essa parada? Chama ele pra fazer um treino, pai. Mandar ele fazer um treino com a gente aí. Né? Então, a gente não tem... A gente trouxe Elisa Santos, dread hot, trouxe o cara tatuado. Né? Daí a pouco, tu gula. Você tá trazendo o Lázaro, mano. Tá louco aí? Calma. Calma. Não é por isso. Então, galera. É que, tu gula. O que é que você tá vendo? Que como entrar nos Estados Unidos pelo Paraguai, mano? Eu tô querendo viajar, descansar um pouco. Vai ter macho. Tem meu visto aí. Eu quero ir pros Estados Unidos. Eu quero ir pra Nova York, velho. Então, eu tô vendo aí. Ai, caraca. Que brisa. Como entrar pros Estados Unidos pelo Paraguai. Então, galera. Cara, eu quero mostrar nesse vídeo aqui uma indignação. Algumas pessoas utilizam casos desse tipo pra levar pra maldade. Me parece que o Niak sofreu aí até da Warner. A Warner era a produtora dele, gravadora. Então, e nosso canal teve coragem de trazer o Rinan e não mediu consequências, tá ligado? Custer, né? Como é que é o Custer? Ele ouviu um vídeo dele, ele reagiu ao vídeo da Japa com o peito e tudo mais. E lá no vídeo ele falou, Tuguro não. Galera, eu não trago o Renan e o Bolsonaro porque eu não tenho paciência pra mimimi. Então, galera, ninguém traz o cara pro canal. O nosso canal trouxe, tá ligado? E se você for ver, a gente mostrou o Renan de um jeito que ninguém conseguiria mostrar, tá ligado? Esse é o nosso canal. Então, mano, o canal é liberal. Não tô aqui pra fazer política, não tô aqui pra fazer isso, aquilo. Não temos frescura com nada. Dificilmente eu vou deixar de seguir alguém porque o cara colou com um corintiano e eu sou paloirense. Dificilmente eu vou colar com um cara que crê em... Sei lá, mano, sabe o que eu tava vendo aqui, mano? Livro... Como que é? Livro do Capiroto, mano. Olha que brisa. Veio sem querer essa parada. O livro maldito de São Cripiano. O bagulho tem logo uma cabra, mano. Eu não vou deixar de seguir alguém que crê essa parada, irmão. Uma cabra, brother. Mas eu não vou deixar de seguir, mas é o seguinte, rapazes. Pra resumo. Seis e meia da manhã, eu vou pro Rio de Janeiro logo menos. Hoje eu tenho entrevista com a Sobre Funk. Hoje eu tenho uma entrevista com o Renan Bolsonaro com o podcast. E logo menos vamos por pecadelas resolver essa mansão maromba no Rio de Janeiro. Tamo junto. Deixe-se que assistiu até agora. Em marcha.